Mano do céu, acabei de comer uma gorda velho, juro fui enganado, eu pensava que ia comer uma gordinha, no Tinder parecia uma gordinha, mas é um bubaçao, é o Blastoise essa menina mano, é o Snorlax, meu Deus do céu, o que que eu to fazendo na minha vida, é um guindaste, um tijolo mano, to bêbado, to muito bêbado e comi uma gorda, e gostei, amei, caralho que merda, essa tsunami acabou com a minha vida, vocês que estão nesse grupo, que estão entrando nessa república, saiam enquanto é tempo, eu tenho dinheiro, eu tenho perfil, eu tenho cara bonita, eu tenho tudo, sou simpático, sou engraçado, e como gordaça, cara, sábado eu tava comendo uma mina boa, eu fui precoce a primeira gozada, a segunda nem teve, não consegui subir meu pinto, essa aqui, essa gorda, esse mamute, puta que pariu, parecia o Alexandre Frota eu, gozei, fui muito bem, a segunda, menos de 5 minutos, tava de meu pau duro de novo, virilidade, que isso parça, tu bêbado, nossa, to falando isso, a menina ta no banheiro, certeza que ela ta ouvindo, caralho, saiam dessa tsunami,